mil reais e você acredita mesmo que com esses papeizinhos aqui você consegue manter uma moto 600 se alimentar pagar conta de água luz pagar gasolina para moto pagar manutenção da moto negativo com baixo salário você não consegue manter uma moto grande é isso aí e aí gurizada tudo certo tudo beleza tudo belezinha vou contar para vocês algumas dicas como eu faço para manter duas motos e também serve para você como manter uma moto mesmo você não sendo um cara com uma boa renda mas esquece e esquece aqueles papo dos cara que dá para manter uma moto com mil reais que não dá não dá velho não compra que não vai dar o primeiro passo tá é você saber o quanto que você pode gastar mas fazer um cálculo bem correto não ficar viajando lá eu ganho mil posso pagar 800 de parcela posso pagar o mês passar o mês todo comendo pão em água e já era não 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 essa moto aqui cada voltinha que tu dá é 50 reais é a mas eu vou andar só fim de semana então tu já calculei que vai gastar uns 250 se tu rodar só quatro dias por mês é 250 reais entendeu vou passar no vermelho aqui tá todo mundo passando e então só para você ter a moto já vai uns 250 de gasolina no mínimo moto grande tá calcule bem quanto você pode gastar segundo passo escolha bem a moto que você vai comprar porque é uma merda se você comprar parcelado uma moto 48 vezes você está insatisfeito com a moto pá não era essa que eu queria e tal imagina comprar uma moto em 48 vezes pagar quatro parcela e já se desgostar da moto é foda é terrível então depois que você já decidiu quanto que você pode gastar já decidiu qual moto você vai comprar você tem que escolher a moto né exatamente qual é a moto tem que olhar bem compre a moto mais inteira possível não compre valor compre qualidade ah mas essa moto custa 15 a outra custa 18 a de 15 tem umas coisinhas para fazer não velho é pior porcaria tu comprar uma moto já tendo que gastar assim como pode ser uma coisa superficial olhando pode ser um pepino grande pague mais caro mas compre coisa boa ao cachorrinho querendo atravessar na faixa coitado entendeu escolha bem a moto não compre porcaria então depois que você já viu quanto pode gastar já sabe que modelo de moto você quer e já comprou a moto como é que você faz para manter primeira coisa já vai pesquisando peças mesmo de antes 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 de precisar que nem eu se você for na minha casa lá vai ter pneu vai ter óleo vai ter pastilha de freio eu já deixo guardado eu não deixo gastar peça para correr atrás porque pode ser que eu não tenha dinheiro na hora de trocar entendeu não seja pego surpresa que assim você comprando antes você tem tempo de pesquisar tem tempo de pagar barato entendeu se antecipe nunca deixe chegar o ponto de de ter que correr atrás das coisas de última hora que sempre é mais caro que às vezes a sobrou um dinheirinho pá vou lá compra uma pastilha de freio a sobrou um dinheirinho vá lá compra um fluido de freio compro um óleo compro um fluido de radiador né outra coisa também que ajuda se você é um cara que tem um salário meia boca um salário uma renda ruim para manter uma moto pilote ela decentemente tá não fica aloprando tirando de giro que vai arrebentar o motor você não vai ter dinheiro para arrumar não fique fazendo coisa para estragar a moto se você ficar andando forte o pneu vai gastar a pastilha vai gastar o pobre pode ter uma motinha cara só que ele tem que usar com mais cuidado que um cara que tem mais dinheiro o cara que mais dinheiro caiu rebentou a moto foda-se arruma você tem que se ajudar outra coisa pilotando direito você não vai tomar multa porque multa é um atraso na vida do cara eu por exemplo eu fui pego andando na calçada multa tomei uma multa de oitocentos e oitenta reais e aí e se eu não tivesse para pagar como é que ia fazer a tem que pensar nisso tem que pensar nos gastos que a moto vai te dar antes direitinho que você vai ter moto por um bom tempo não vai ter que gastar com manutenção por um bom tempo então é possível você ter uma moto grande mesmo sendo um cara desafortunado mas não ganhando mil reais né pelo amor de deus pensa comigo você vai comprar uma moto de 20 mil reais tá na volta de 20 mil reais a parcela de uma moto dessas é no mínimo 600 reais para baixar para uns 300 resto tem que dar uma boa da entrada e outra se você ganha mil reais eles nem deixam você fazer uma parcela acima de 350 reais porque é 30% da renda 35 no máximo então não se ilude não se ilude não quero ser o estraga prazer de ninguém mas eu tô dando a real velho tá e se você comprar parcelado não é feio não tem aquelas histórias o cara fica dizendo a espera juntar dinheiro para comprar vista não meu na teoria tudo bonito mas não é fácil juntar dinheiro eu particularmente não consigo juntar dinheiro essa moto que quando eu comprei eu fiz ela em 12 prestações que eu tava com uns troco legal né de atenerê mais um dinheiro eu pagava setecentos e trinta e sete reais de parcela dessa moto aqui isso que deu uma entrada boa né de uma tenere bem mais um dinheiro agora imagina se eu não dou porcaria nenhuma quanto é que vai ficar parcela ficar mil e pouco claro que eu fiz em poucas vezes mas igual quarenta e oito vezes aí vai ser pego pelo juros apagar mixaria mas vai pagar duas motos também então as dicas são essas das principais recapitulando saiba quanto que você pode gastar não fica viajando na maionese tá que nem eu falei faz um cálculo realista velho realista depois pense bem qual moto você vai comprar tá eu tô querendo uma xj6 aí tu vai lá compra xj6 paga quatro parcelas tu gosta de andar de off road bah mas eu queria andar na terra e a xj6 não anda na terra então tem isso né depois escolha bem a moto para não comprar porcaria comprar uma xj6 batida xj6 amassada ou qualquer outra moto né que tenha manutenção fudida e depois que você comprar moto já se antecipe comprando as peças quando você puder já vai juntando dinheiro não deixa precisar e depois que você fez isso use a moto decentemente não fica locando para você não se matar para não quebrar a moto e também para não tomar multa beleza pessoal não tem mágica é só ter consciência não ficar viajando na maionese aí falou então fui